Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi mamatinhos, e quem fala? É a Tinha E sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui de Chicken Boy galera Hoje nós vamos tentar nos redimir porque no último vídeo Lilica foi sequestrada Nesse vídeo a gente tem que se redimir, a gente tem que provar pra Lilica que ela vale muito mais E que a gente vai sim manter ela aqui na família e que ninguém vai sequestrar ela galera Então bora começar aqui o vídeozinho de hoje galera Lembrando tá, se vocês gostaram já deixa aquele like na mata maravilhoso aí embaixo que deixa a gente muito feliz É isso aí galera Compartilha esses vídeos nas redes sociais pra espalhar a palavra marmota pra todo o universo Então galera, vamos lá, a gente tá parando o famigerado nível 6, tá? O famigerado nível 6 Olha! O Big Lady Chicken Boy Dá pra deixar ele maromba Dá pra deixar ele maromba Tá falando que o gordinho não é bom o suficiente? Dá uma olhadinha nos negócios aqui Tem mais a banana pra ganhar, tem a galinha lutadora A galinha lutadora, o bet Um bastão muito mais da hora, dá pra melhorar o seu bet E o carinha que ele vai ficando menos gordo Mais magro Isso é errado Galera, mas como vocês podem ver a gente ficou jogando um pouco aqui, a gente ficou assistindo alguns anúncios que tinha lá E a gente ficou ganhando dinheiro, a gente upgradeou todas as nossas frutas As que a gente já tem, a banana a gente não tem A maçã a gente já tá no quarto upgrade dela O próximo custou 35 mil A uva a gente pôs no segundo, o coco no segundo e o dragon fruit lá a gente pôs no segundo também Isso aí O que tá atrapalhando até agora é essa uva É essa uva Essa uva aí Nossa A próxima que eu vou pegar, acho que eu vou pegar a próxima que vai ser o upgrade da uva Cara Pra ver se melhora um pouco É, porque pelo que dá pra entender pela foto aqui É mais É mais uvas Então eu acho que ajuda Né? Bom, vamos lá então galera E boa sorte Ai, ferrou Ai, ferrou Você tá de zoeiragem Mamô, você tá ferrado Não, você tá de muita zoeiragem Quero ver na hora que chegar aquele gordão lá Boa, Lucas Você tá indo bem, mamô É, por enquanto eu tô indo Olha, mamô Nossa Nossa, deu um combo até ganhar mais moeda Agora é um problema Agora é o gordo com a uvinha Agora é o gordo com a uva, velho Gordo com a uva, velho Gordo com a uva não combina Mano, ela não mata nem esse aqui de primeira, velho Não, ela é uma porcaria Uva desgraçada Gente Eu gostava da uva antes disso Eu amava a uva antes de saber que ela É uma fracota É uma fracota É uma fracota Uma não protetora de lilicas Mamô, aqui tá difícil agora Ai, mamô, eu imagino Eu tô sentindo Agora tá hard Ih, pegou 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 a lilica Não, ainda tenho chances Não 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 Essa maldita desgraçada A uva lixo Não foi dessa vez, galera Tá vindo bem Se eu não tivesse só com esse lixo Essa uva eu tinha conseguido Não, na hora que eu olhei que só tinha uva Eu falei, nossa Nossa, mamô fica ferrado Ah, vamos tentar Vamos retentar Ah, agora vai mamô Ai, agora eu tenho coco pelo menos Pelo menos Mas que não muda lá muito a situação não Vai, mamô Vai que você gostar Agora é a marmadinha, viu gente Isso é a marmadinha Ixi, eu sou com você A marmadinha é muito ruim, gente A marmadinha é meia vesga, entendeu? Essa é a questão da marmadinha Não é que ela... Ela tem os lápis dela de habilidade, entendeu? Tipo esse, que foi muito da hora Vai, da maridazinha, da maridazinha É, mas é difícil que acontece isso Boa! Vai no queixo do bicho Vai, mamô Boa! Até parecia o Luca jogando Quer dizer, boa Boa, mamô Se eu passar isso aqui, mamô Você vai ter que engolir muitas coisas na sua vida Você vai ter que me engolir Lilica, eu te amo, Lilica Mas eu tô torcendo pra que você não sobreviva nesse round, tá? Pra te salvar no próximo Que absurdo, gente Olha isso Não dá, né Lilica Minha mãe tá indo, Lilica Minha mãe tá indo Vai, mamô Meu Deus Você vai ter um vez, mamô De vez em quando Você tem uns lápis de vesguiça que eu vou te falar Olha isso, mamô Tá fácil de pegar ele, mamô Pelo amor de Deus Se concentra, vai Tá, pera aí, tô me concentrando Vai, fica calma Ai, não, tô esgordo Tô esgordo Você já tá quase matando Boa Boa Mas não matou Não matou isso daqui Boa Eu passei Eu passei Ganhei três estrelas ainda Mamô E agora, mamô O que que você fala? Olhe pra mim Olhe pros mamotinhas Todo esse tempo que você me discriminou Você cometeu bullying comigo Olha isso Victory três estrelas É Isso aí Sorte de principiante Nada além de sorte de principiante Só queria deixar isso bem claro Olha Bem feito também Vai só com uva e coco Que que é isso aqui? Que que é? Capita Ah Não, errei uma boa Não, o bicho vem capeteado do céu E tipo... Peguei E agora vai ter gente nova no bagulho Ah Ele é rápido Vai mamãzinha Ele é, mas ele foge bem devagar Ai meu pai Olha ele aqui ó Ele aí mamô vai Vai mamô Ai coco Mata o bicho coco Ai essas frutas ruins Cadê minha maçã Que eu upgradei até o fim Não vê mais a maçã Ai super O jogo fez de propósito mamô A gente upgradeou a maçã Agora não vê mais maçã Não vê mais É verdade Só porque a gente não upgradeou esse coco aqui velho Mamô pega o bicho que tá com a linica boa Pera ai mamô Você deu sorte porque o coco explodiu bateu na bundinha dele o pedaço do coco Eu vi Eu vi Vai mamô presta atenção boa 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 Meu Deus acaba Boa 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 Nossa só no raio mamô Aí sim quem vê pensa Mamô presta atenção Pai da risada presta atenção porque ta vindo muito bicho Eu to medo Estou conseguindo Estou muito bicho Mamô não ta dando certo mamô Mamô vai Você ta soltando muito rápido Presta atenção mamô tá Vai boa Ai matei Não o gordo Não Mamô 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 Presta atenção Maldita uva Maldita uva Nossa uva é muito ruim mesmo Eu to com raiva Eu to com muita raiva da uva Não vou mais comer uva por causa disso também A partir de hoje eu to todo de greve Passei Você passou Perdeu um monte de bicho ali Mas passou Perdeu dois só Nem veio Não foi um monte de dois Banana Banana Agora vem a banana agora Onde que a banana faz Você se redimir banana Pode ser que a partir de agora Começa a comer banana Porque pode ser que ela seja boa Não você não vai Não vou Mas é Banana coque banana Pode saber o que a banana faz de legal Ela volta Ela volta Nossa E quando você acerta ela no coisa Ela Mas ela vai lá Ferrou mamô Calma Minha vez 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 Então eu tenho uma banana e dois cocos Bananarangue Esse aqui foi que acerta E olha que absurdo Será que ela acontece Parece que ela 처럼 Ela mesmo acertando, ela volta Ai, gostei da banana Eu briguei da banana depois, amor Upgrade, upgrade Meu Deus, meu Deus Nossa, ela é da hora, mano Ela volta, ela é muito da hora Não, não vai fugir não, fiel Olha o coquinho que pegou ele ainda Volta, por favor Boa Agora minha trilharia tá pesada agora Agora minha trilharia tá pesada aqui Agora eu tô com a trilharia pesada Ai, não, 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 não Ai, vem muito bicho, velho Muito, muito bicho Não, volta que pegou Ai, volta, volta Velho, a banana é sensacional A banana é sensacional Meu Deus, essa banana é muito da hora Não tem, não tem mais fim Ai, meu Deus, perdi Perdi porque o coco, ele não Vai voltar Ah, velho O coco é ruim, porque mesmo no raio Ele não atravessa Ele bate, ele quebra Pode tentar mais uma Ah, pode, vai Tudo bem Pera, eu vou upgrade a banana Vou upgrade a banana aqui, ó Como é a hora Upgrade a banana Nossa, olha Ficou vermelho o negócio aqui Ficou raio Ai, dois coco Não, cara Agora é a vingança do coco O coco é o meu segundo desse favorito O que aconteceu? Você errou horrorosamente Uma coisa que aconteceu Não, não, não Não, não errei Você errou patente A banana parece que ela vai meio que onde ela quer Não sei Agora você vai dar a banana, né? Pera Boa Boa Aqui, boa Mano, eu não queria o coco Eu quero maçã, velho Nossa, nunca mais Eu não perguntei a maçã até o fim Pra não ter maçã, velho Ai, que sorte Sai da minha lilica Seu favoroso Ai, então pera Calma, gente Não, o bicho agora tem o topete vermelho ali Por que que tem o topete vermelho? Eu tinha topete vermelho antes? Ele tinha topete vermelho antes, acho Eu tinha topete, eu não reparei no topete vermelho do bicho Pra você que era o outro bicho mais nervoso Vai, mamô Vai, que eu tô acreditando em você Você fez um combo Fiz um combo Você fez um combo Ganho mais dinheiro Ganho mais dinheiro Boa, boa Você tá legal Mata esse daí Nossa, deu na fuça dele Boa, a banana Mano, a banana é muito da hora Quando você acerta o raio da banana, velho Então, mamô, foca no raio da banana Não é fácil de fazer Falar é mais fácil do que fazer, né? Acerta esse daí Boa, tá fácil E agora você aqui Vai, boa É só esse que falta Raio, raio, linda Fugiu um, fugiu um Fugiu um, safado O que que fugiu que eu não vi? Não vi também, mas passando Passando Ah É a primeira vez que a gente pega ela upgradeada O problema é que ela gruda E ela não mata o bicho na hora Então é meio nervoso Ó, vai matar o outro ali junto Isso é bom Ai, que sorte Você não vai fugir Ai, meu Deus Nossa, grudou Nossa, matou vários Boa Boa Fiz combo de novo Fiz combo de novo, mamô Fiz combo de novo Boa Agora você aqui Boa Ai, vai morrer Não morreu Não morreu O negócio explodiu Ele tava com risco de vida só, velho Nossa, ele vai morrer Nossa, que raiva Se fosse daí Aí seria bom três Boa Ah Vai explodir ali embaixo Vai explodir ali Vai explodir Boa Ai, você Boa Aqueles ali Boa, mamozico Agora nós É nós Agora nós Boa Linda Nossa, mamô Você entrou Fiz um mega master blaster combo infinito do além ali, mano Mamô, combeiro Sou combeiro, velho Sou combeiro Vai, Lucas Nossa, meu Deus Nossa, botou um outro Que sorte, Mone Boa Nossa, da hora, da hora, da hora Explodiu, da hora Nossa, ficou mais um pomo Eu tô muito combeiro, velho Eu tô muito combeiro Tô muito combeiro Mas é a paz dos pomos, velho Que isso Ah, Lucas, vai Vamos, vamos Aê, raiva Nossa E aí, grandão Gostou dessa explodidinha Por que a banana foi assim? Velho, não Você tá me zoando Nossa, quase Você viu o jeito que a banana saiu, gente? Que ridículo que foi aquilo Nossa, por um segundo eu fiquei com o coraçãozinho assim Mas eu matei todos Unlocked Bomb Sensacional Um beijo Pra toda a sociedade Vamos lá Nível 10 Ah, uva Uva Uva, não Isso foi o tanto Quanto Isso foi o tanto Violento Muito violento Ai, pegou Aí, ó O que eu faço? Tap to activate Ah, ela aparece de vez em quando Pra salvar o dia Ai, que bom Ai, só Matou Ê, ê, por que que não matou? Ê, ê, ê Quando é que esse mague ficou mais fraco? É Ó, agora se não morrer também com duas Faz favor, né? Ih, ih, ih Nossa, eles não tão mais morrendo com uma, mamô Você tem que eu pegar isso daí, mamô O gordão, o gordão é desgraçado Nossa, você viu o que você fez Eu vi, eu vi o gordão ali não sentindo nada Olha isso, ele não morre mais Sacanagem, os bichos estão mais fortes Isso foi meio ridículo Não, 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 não Boa, a uva salvou Aqui não faz mal se eu não mata todos Não tem problema Tem que salvar a Lilica Boa Boa Tá até dó lá que vai Nossa Nossa, nossa, nossa Ah não, mano, esse bichinho aéreo aí não Foi duas nele Boa, amor, mozico Ai, essa uva, por quê? Por que existe? Ah, agora morreu Agora vai morrer todo mundo ali Não, 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 não Não, 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 não Ah, uva, foi a uva Por que tem essa uva Inútil? Que ódio, mamão As fases estão difíceis, gente Sua galinha foi roupada Mas, gente, o episódio de hoje foi isso Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe aquele like, mamãe, tá maravilhoso de vocês aí embaixo E a vida não é fácil Não, não é fácil não A gente vai continuar aqui salvando a Lilica Porque ela merece Tchau, gente Tchau, galera Grande beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau